Enfim pessoal, tive alguns problemas, a placa demorou um pouquinho para chegar, mas finalmente nós temos em mãos a grande, em vários sentidos, a top, a nova King dos games RTX 4090 24 GB. A nova GPU mais rápida do mundo, não é uma das, é a mais rápida do mundo pensando em jogos e também tem os seus diferenciais para computação, renderização, que eu vou explorar um pouco nesse vídeo de hoje. Então assim, o foco hoje vai ser mais no modelo, nas tecnologias que a NVIDIA trouxe como o DLSS 3.0, a gente vai falar mais sobre isso. Vamos fazer alguns testes de renderização, focar também nos testes em jogos e explorar o que essa placa tem de diferente. Trata-se então de uma placa high-end para quem busca altíssima performance e muitos diferenciais de uma nova geração que está começando agora. Hoje você encontra 4090 no Brasil no preço oficial dos 15 mil reais, tem alguns modelos que já apareceram por 12, 13 mil, basta você dar uma procurada. Esse modelo aqui da NVIDIA infelizmente não é vendido no Brasil, caso vocês me perguntem, só nos Estados Unidos. Então aqui no Brasil você vai ter que recorrer aos outros modelos que são até melhores, são placas muito grandes, com várias fãs e acredito que tenham temperaturas menores. Mas enfim, aqui nós temos então uma placa que é a sucessora da RTX 3090 da geração passada, ela foi lançada por 100 dólares acima do preço dela, oferecendo muito mais performance, vários diferenciais que eu vou falar sobre isso, embora a 3090 já caiu de preço. Lá fora nos Estados Unidos nós encontramos a 3090 beirando aí os seus mil, mil e cem dólares. Aqui no Brasil a 3090 eu já vi por, sei lá, nove mil reais, dez mil, às vezes até por menos do que isso. Então existe uma diferença de preço também, tá? Ela tá posicionando em um segmento onde ela vai ser a King, tanto em performance e também vai acabar ficando no segmento mais caro de placas de vídeo possível. Com esse review acredito que vocês vão descobrir se essa placa é pra você ou não, tá? Vamos começar a falar sobre as principais melhorias, os diferenciais que uma nova arquitetura de GPU está trazendo pra gente através da 4090 num primeiro momento e depois a gente vai ter a 4080, talvez a 4070, que agora é a de 12, não sei. A gente vai descobrir isso em breve, pessoal. Arquitetura Adalove Lace, agora nós temos uma GPU feita em 4 nanômetros TSMC, saindo dos antigos 8 nanômetros da Samsung. E aí quando a gente fala nanômetros, às vezes fica muita dúvida o que isso significa na prática. Significa que o transistor ficou menor. E isso faz com que possa ser possível colocar muito mais transistores dentro desse chip e ela fica muito mais rápida. Pra vocês terem ideia, pessoal, a 4090 tem uma GPU menor que a 3090, ela é menor. Mas ela tem muito mais transistores. A 4090 tem 125 milhões de transistores por milímetro quadrado. É isso aí. Milímetro quadrado. Não estou falando o número errado, não. A 3090 tem 45 milhões. Ou seja, cara, é mais do que o dobro de transistores. É uma coisa muito insana. Isso é um dos fatores que explica por que essa placa tem um desempenho desse. RT-Core evoluiu para a terceira geração. A gente vai testar o Ray Tracing. Tensor-Core evoluiu para a quarta geração. Vamos testar o DLSS no vídeo de hoje. AV1 completo. Na geração passada a gente tinha o decoder do AV1. E agora você tem o encoder AV1 aqui também. Então a NVIDIA fala que são dual AV1. Tanto o encoder quanto o decoder. E atrelado ao NVENC, que também evoluiu. O famoso NVENC, que você sabe para fazer live, codificações, enfim. A NVIDIA fala que você consegue mais eficiência, até 40% a mais, usando o AV1 com NVENC em relação ao H.264 com NVENC. Você pode também colocar no mesmo bitrate e você tem uma qualidade maior com o AV1. Isso é um fato. A indústria ser otário vai acabar migrando para a AV1. E essas placas já estão trazendo isso como um diferencial, como mais um extra. Inclusive agora existem duas engines de encoding e que trabalham paralelamente. Então você pode fazer lá uma certa renderização. Os dois encoders pegam o trabalho e dividem meio a meio. Ou juntos fazem o trabalho com o dobro do frame rate. É uma coisa também bem interessante. L2 cache, cara. A gente tem percebido que a indústria tem mudado para esse formato. A AMD trouxe ali as suas placas com Infinity Cache. Os CPUs Intel de 13ª geração, que já estão chegando por aqui em breve, vai ter review, também estão trazendo mais cache. E agora a NVIDIA seguiu essa tendência. A 3090 Ti tinha 6 MB de cache L2. Sabe quantos megas de cache L2 nós temos aqui? 73, cara. Bizarro, né, cara? Olha essa quantidade de cache em relação ao que tinha antes, cara. Em relação ao modelo Founders Edition, esse que vocês estão vendo aqui, também houveram algumas melhorias, tá? Então a placa é... Cara, vocês estão vendo o tamanho desse monstro aqui. Ela é muito grande, tá? Então a NVIDIA preferiu trazer uma placa que não fervesse, afinal é uma placa que tem um altíssimo TDP. Então ela preferiu lançar uma placa grande. Acaba trazendo inconveniente de não entrar em alguns gabinetes. E olha que a Founders nem é das maiores. Você tem placa de parceiro aí que pega quase 4 slots. E aí, meu amigo, não são todos os gabinetes que estão comportando. Vocês estão vendo sobre isso. Mas vamos lá. As melhorias do modelo Founders foram no cooler. Agora a gente tem um cooler que foi redesenhado para melhorar airflow, parte interna. As fans são mais eficientes. O Vapor Chamber da placa é mais eficiente, assim como o Base Plate que faz o contato com o VRM, tá? Então é um modelo Founders Edition que tem uma similaridade muito próxima em relação à geração anterior, mas ainda assim teve melhorias para garantir uma temperatura menor. Era o que a gente esperava de uma placa tão grande dessa, né? Especificações rápidas. Pessoal, 16.384 núcleos CUDA. Caramba, insano, hein? 512 Tensor Core, 128 RT-Core. Simplesmente ela tem 52% mais desses recursos em relação à 3090 Ti. E olha que eu estou comparando com a 90, tá? A 4090 Ti vai vir mais rápida ainda. 24 GB de memória, GDDR6X, 384 bits. Largura de banda 1 TB por segundo, que é a mesma que tem na 3090 Ti. O TGP, que é o Total Graphics Power, que é o consumo total da placa. Sim, pessoal, a indústria está caminhando para um segmento aonde nós estamos consumindo cada vez mais energia. Está aumentando a performance, mas o consumo está aumentando junto também, tá? Ela está consumindo 450 watts. Então assim, é o mesmo que a 3090 Ti. Tudo bem que ela é muito mais rápida, mas ela está consumindo o mesmo. NVIDIA poderia ter feito assim. Beleza, vamos lançar o mesmo nível de performance consumindo, sei lá, 300, 350 watts. Mas ela preferiu manter o mesmo nível de consumo para aumentar a performance, enfim. Então, como vocês estão vendo, cara, a placa é gigantesca, né? Esse modelo tem exatos 31 centímetros, que não é nenhum problema no comprimento, mas 14 centímetros de altura faz essa placa extremamente grande. Eu fiz umas comparações que vocês vão ver aí com uma banana, em relação ao modelo de fábrica da própria AMD também, que é uma placa já grandinha, mas essa aqui, ela realmente surpreende, cara. Ocupa três slots e um pouquinho a mais no seu sistema. E o peso, cara, toda feita de metal, mais de dois quilos. É isso aí, pessoal. Bom, o corpo da placa, como vocês estão vendo aqui, é o dissipador dela. Então, o que a NVIDIA faz? Ela pega o dissipador, esse heat sink, e ela traz isso para, como se fosse o corpo da própria placa. Então, você tem as áreas de metal, como basicamente, então, basicamente, a placa é toda de metal. Backplate, corpo da frente, e o próprio dissipador, que está saindo para fora da placa. É um design diferenciado, que a gente já viu na geração passada, e a NVIDIA decidiu adotar aqui. Nós temos as duas fans, naquele esquema bem diferente, que às vezes até intriga as pessoas. NVIDIA fez aquele fan-through, aonde você tem uma fan soprando na placa, e a outra puxando na parte de trás. É um sistema eficiente, vocês vão ver que a placa permanece fria, mesmo tendo um altíssimo consumo de energia. Conector de alimentação, uma coisa que chama a atenção, pessoal. Novo conector de 14, de 12 mais 4 pinos, ou de 16 pinos, para as novas fontes de alimentação. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, sobre uma fonte da Tremal Take, que assistam, o vídeo está aparecendo aqui. A NVIDIA manda na caixa um adaptador, com 4 de 8, para 1 de 16. Por quê? Cada 1 de 8 fornece 150, e 1 de 16 pode fornecer até 600 watts. Então, justamente, a placa é até 450, mas ela tem o power limit liberado, para você rodar, caso você queira, até 600 watts, tipo um overclock, alguma coisa do tipo. Então, dá para usar o adaptador, de preferência, utilize uma fonte que tenha um cabo, para você evitar, esse monte de cabos extras, aqui no seu PC, tá? A gente fala mais sobre isso, pessoal. Na parte de trás, DisplayPort e HDMI, como convencional. Vamos para os testes em jogos, galera. E, eu não tenho, infelizmente, a 3090, para comparar, muito menos, a 3090 Ti, tá? Então, o que eu tenho para comparar hoje, é a 3080 Ti, embora, pessoal, a 3080 Ti, tem um desempenho muito parecido, com a 3090. Se você for ver, no Tech Power Up, é 1%, cara, basicamente, o mesmo desempenho. Ou seja, fica tipo, uma comparação, da 4090, com a 3090, né? Mas, assim que eu por aí, eu trago mais testes, e, eu espero para trazer, com as próximas placas da AMD, também, cara. No mês que vem aí, vamos ver como é que vai ser. Será que ela vai conseguir brigar com 4090, cara? Hum, ok. Teste só em 4K, tá? Inicialmente, posso trazer mais testes, outras resoluções. Como a placa chegou muito, cara, chegou há três dias aqui, eu já estou atrasado, falei, cara, eu vou trazer os testes principais, depois eu foco em outra coisa. Aí, vocês pedem nos comentários, tá? E a bancada com Core 9, 12900K, em breve, vou trazer os testes, também, com 13900K, que já está chegando por aqui, tá bom? Confira rapidamente, um pouco dos testes, e a gente já volta, com a continuação. Hold it right there! That's an order! Get him, let's go! E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, a Performance in Games, a gente viu que a placa realmente é muito forte. Ela oferece um belo salto em relação a uma 3080 Ti, que seria como se fosse a 3090, porque a performance é muito parecida. Ela, de fato, é um canhão, mas e quanto aos diferenciais de software? O que ela tem a oferecer? Cara, chama a atenção o novo DLSS que a NVIDIA trouxe para essa placa, utilizando o Optical Flow Accelerator, que já existia nas redações passadas, mas esse é mais otimizado. Ela tem até alguns rumores que o Optical Flow barra TLSS 3 iria funcionar nas placas de redação anterior. Por enquanto, não temos a confirmação, apenas rumores. Mas é fato que existe um novo DLSS e a NVIDIA promete fazer algo diferente, criar frames. É isso aí. Independente se o CPU está gargalado ou não, a placa, através de inteligência artificial, consegue gerar novos quadros. E isso é muito interessante. Tem situações que essa placa consegue dobrar ou até quase triplicar o frame rate, o que é bizarro, cara. Nós vamos avaliar isso com calma nesse vídeo e futuramente eu trago algumas análises mais aprofundadas a respeito, tá certo? Basicamente o que a NVIDIA faz aqui, pessoal, o sistema da EA da NVIDIA gera um frame novo, não exibe esse frame. Gera um frame intermediário entre esse frame e o anterior, exibe esse frame e exibe então o frame novo, que foi renderizado normalmente pelo sistema. Basicamente incluindo, na prática, resumindo tudo isso, a placa vai entregar mais FPS ainda que o DLSS 2.0, que já impulsionava a performance pra gente. Ocorre, pessoal, que esse sistema não é 100% perfeito, porque ele acrescenta uma certa latência no sistema, justamente por estar inserindo esse frame extra intermediário. Então, assim, em sistemas focados em jogos online, ah, Lucas, eu montei um PC pra jogar CSGO ou Warzone, o DLSS 3 provavelmente nem vai ser habilitado nesses games. A gente vai ver o DLSS 3 aparecendo em jogos com foco em single player, porque no single player, mesmo que você introduza alguma latência, já vai testar a latência, vocês vão ver, não é tão significativo, porque você tá jogando sozinho mesmo, contra as máquinas, não é um competitivo que o cara lá tá procurando te encontrar no mapa, né? Então, o DLSS 3, ele é mais indicado pra jogos single player, de repente, vem aí um ou outro jogo multiplayer, mas não faz muito sentido, afinal, o foco desses jogos é a menor latência possível, ok? E nos jogos com foco em campanha, cara, pode nos trazer umas possibilidades interessantes, que é o Path Tracing, que é o Retracing completo. Sem aquele lance, ah, esse jogo tem as sombras, ah, esse tem o reflexo, não, Retracing completo, porque se eu consigo aumentar muito o meu frame rate, eu vou ter margem pra usar o Retracing, é justamente isso que eu testei, e vocês vão dar uma olhadinha aqui. Mas, antes, vamos dar uma olhadinha, inicialmente, nos testes de latência, cara, eu trouxe aqui os testes no Cyberpunk 2077, eu parei uma cena do jogo, bem no comecinho ali, fiquei parado analisando a latência, e a gente percebeu uma coisa bem interessante, cara, olha só, os testes feitos em 4K Ultra, com o Retracing Ultra, mais o reflexo habilitado, o reflexo é uma tecnologia muito legal, que baixa muito a latência. Então, assim, a gente tá vendo esse gráfico com o frame rate e com a latência, tá? Sem usar o reflexo, a gente fez 38 quadros, sem DLSS, sem nada, e a latência ficou em 92, são inversamente proporcionais, beleza? Ativando o reflexo, o frame rate é o mesmo, mas a latência caiu quase pela metade, foi pra 52, beleza? Agora, olha só, ativamos o DLSS 3 no modo qualidade, olha que bizarro o frame rate, cara, de 38 para 102, aumentou muito o frame rate, tá? E no modo desempenho, foi, cara, mais que triplicou o desempenho, então ficou muito top, e observa a latência, cara. A latência com o DLSS 3 no modo qualidade foi menor que a latência nativa com o reflexo também, ou seja, a gente tá aumentando o frame rate, mas a latência não tá sendo sentida. No modo desempenho, a latência ficou ainda menor em 42 milissegundos. Agora, é claro que o DLSS 2.0, como ele não tem essa geração de frames, a latência é menor, então você tem 38 e 35 quadros, então é aquilo que eu falei. Eu vou jogar games multiplayer online, DLSS 2 é uma boa pedida, porque ele tá baixando a latência, ou simplesmente usar o reflexo, aí depende da sua necessidade. Mas é fato que o DLSS 3.0, ele tem uma latência interessante, que ficou menor do que o sistema nativo. Eu fiz um teste aqui, aproveitando o DLSS 3.0, cara, e olha só, foi bem interessante, cara. Cyberpunk 2077 4K no outro, com retrace no psicopata, que é um retrace extremamente pesado, com o DLSS no modo qualidade, o 3, né? Fizemos ali entre 80 e 90 FPS, com bastante estabilidade, não percebi problemas de delay ali nos comandos, funcionou muito bem, e não percebi probleminhas na imagem. Eu tenho visto alguns reviews, a galera fala assim, ó, a tecnologia tem uns defeitinhos aqui, ela para o jogo, dá um zoom de 200% e mexe um frame. Ó, tá vendo o defeito aqui? Isso pra mim não faz sentido, cara, porque eu tô jogando ou vendo slide. Se eu tô jogando ali as 60 frames, tá passando 60 deles na minha tela, um veio com um defeitinho, mas tá compensando em muitos no frame rate, acho que dá pra relevar. Então, se eu tenho que parar o jogo, dar zoom, ficar olhando aqui, ó, tá aqui, pra mim tá a mesma coisa, a tecnologia conseguiu me enganar, né? Então, assim, aí vai dar a interpretação de cada um, cara, se funcionou bem, sem eu perceber, jogando mesmo, ok, cara. É diferente, por exemplo, do DLSS 1.0, eu falava isso, cara, jogando, não precisava parar a imagem, jogando eu percebia, cara, a imagem tava burrada, isso era fato. O DLSS 2.0 veio e melhorou bem isso, também trouxe testes aqui. E da mesma forma do DLSS 3, cara, se você der os zooms lá, você talvez perceba alguma coisa, mas a tecnologia funcionou bem pra quem tá só jogando. Pra quem não tá ali parando a tela pra observar os defeitos, ao invés de jogar. Enfim, então essa foi a minha impressão, cara. Bom, e aí eu fiz uns testes extras aqui, pessoal, e eu até achei interessante o fato de quando você habilita o DLSS 3, o consumo de energia da placa, que é alto, dá uma boa despencada, tá, pô, 450 é alto pra caramba, né, cara. Mas aí, quando a gente liga o DLSS 3, a placa tá renderizando uma resolução menor, compensando o conteúdo artificial e gerando novos quadros ainda, cara. Então eu fiz um teste no 3D Mark, a gente observa ali o DLSS Off, 50 quadros, vai oscilando conforme o momento do teste, é claro. O DLSS 2.0 tá lá em cima, né, já subiu bem, então já ajuda. Lembrando pra vocês que os games que tem o DLSS 3 vão continuar tendo o DLSS 2, até porque nós continuamos usando o DLSS 2, a diferença é que agora a gente tá gerando novos quadros com o 3, tá, então é um mix entre os dois. Mas, cara, o DLSS 3 tá lá em cima, e observe o consumo, cara. Então você chega a ter ali 430, né, o negócio bem lá em cima com o DLSS Off, já cai pros 400 e pouquinho com o DLSS 2, e com o DLSS 3 já cai abaixo dos 400 watts. Então, assim, a gente conseguiu aumentar o frame rate expressivamente, o que traz novas possibilidades em jogos foco em campanha, gráficos absurdamente pesados, o retracing completo em sua totalidade, por isso que vai ter o overdrive do Cyberpunk em breve, ao mesmo tempo que a gente conseguiu reduzir o consumo da placa. Me parece ser interessante. E dá até pra você fazer uns testes extras depois, fazendo under voltage, reduzir o power limit, por enquanto eu não vou trazer porque essa nossa análise vai ficar muito grande. Mas tem como reduzir o consumo da placa e perder pouquíssima energia. Em breve eu trago conteúdos complementares acerca disso, tá bom? E um extra aqui pra vocês, pessoal, que vários jogos que não iriam receber reflexes estão recebendo por conta do DLSS 3, pra compensar essa questão. Então os games estão recebendo upgrade grátis e o reflexo ele é compatível não só com o RTX, viu? Mesmo o GTX lá das antigas suporta o reflexo. Você tá conseguindo jogar com uma latência menor, tá bom? Vou agir agora para as aplicações profissionais, tá? Apesar de não ser muito o foco do meu canal, eu procuro trazer algum tipo de conteúdo pra quem pretende, de repente, comprar uma placa dessa, pra montar uma workstation, o cara vai trabalhar com renderização pesada, não vai comprar uma quadra, uma tesla, mas vai usar uma placa dessa que chama muita atenção por conta de ter 24GB de memória que a gente não usa exatamente em games, né, cara? É difícil precisar de mais do que 8, 10GB de memória, né? Mas, enfim, então eu trouxe alguns testes aqui rápidos pra vocês verem. Começando pelo Blender, usando o Optics, que é uma renderização mais rápida. Vocês estão vendo um pouco da imagem e de como que é a cena renderizada? Comparei com a 3080 Ti, tudo bem que não é a melhor comparação, teria que ser com a 90, mas tá, é a única placa que eu tenho no momento aqui, tá? A 3080 Ti fez em 60 segundos e essa placa fez em 35, então ela fez na metade do tempo, cara. E assim, cara, são segundos, mas o cara que vai trabalhar com uma renderização de 10 horas, fazer um em 5 horas e outro em 10, se ele ganhar mais grana com isso, cara, talvez justifique o investimento, né? É esse que é o ponto, cara. Muitas vezes o cara vai olhar pra jogos e fala assim, ah, cara, eu posso comprar 3080, ou vou esperar 4070, mas ela também tem esse foco, ela é cara também por isso, tem muita memória e isso encarece também o projeto, tá? Nós temos ali, então, o 3DMark usando o Ray Tracing, pra vocês verem como é que é a performance no Ray Tracing. E sim, cara, o Ray Tracing nessa placa tá bem mais forte, você vê que a 3080 Ti fez 55 FPS e a 4090 fez 137, 137, então ela é bem mais rápida no Ray Tracing, ok? No V-Ray Next usando o CUDA, renderização padrão, 3080 Ti fez 2.095 pontos, 4090 Ti fez mais do que o... Perdão, 4090 fez mais do que o dobro da performance. Então, é um belo salto geracional visto nas aplicações profissionais. Nós vemos ali o V-Ray Next, que em Ray Tracing, ela dá um salto um pouco também além, cara. Você vê que dos 2.866 da 3080 Ti, ela faz quase 6 mil pontos, cara. Ela tá lá em cima quase entregando aí uma performance beirando os 6 mil. Então, realmente, ela é uma placa muito, muito forte. Mas aí vem aquela curiosidade, cara. Lucas, ok, cara. As fabricantes estão falando aí sobre PCI Express, a AMD lançou placa uma IPC 5.0, os novos Ryzen tem, os CPUs Intel já tem desde a décima segunda geração, e o PCI Express, essa placa, é 4.0. Até sou estranho, porque a 3090 Ti foi... É, na verdade, 5.0, e agora a NVIDIA fala que não precisa, mas... Se precisava na 3090 Ti, por que não precisa nessa que é mais rápida? Ficou meio sem sentido, né? Mas o fato é que essa placa veio no 4.0 e na prática você não deve impactar em nada, tá? Mesmo que você use no 3.0. Isso porque a placa tem muita memória, cara. A necessidade de comunicação no PCI Express, ela é reduzida quando você tem muita VRAM. Quando você tem pouca VRAM, você faz um swap com a memória RAM do sistema, e aí o PCI Express é mais gargalado. Agora com 24 GB de memória, só talvez em aplicações extremamente pesadas você consiga dar uma gargalada, mas mesmo assim, cara, a largura de banda da 4.0 é suficiente pra isso. Eu vou trazer em breve um vídeo mostrando mais detalhadamente isso, pra não ficar um vídeo super longo aqui, tá bom? Vamos para a parte de temperatura, pessoal. Então uma coisa que chama atenção nela, cara, assim, pô, 450 watts, cara, como é que você dissipa o calor disso daqui? A NVIDIA preferiu trazer uma placa gigante. E deu certo, porque a placa consegue manter um clock absurdo, 2.741, tá? Com uma temperatura muito boa, cara. A placa ficou ali beirando os 70 graus, né? Geralmente abaixo, 68, 69 graus, cara. Uma temperatura excelente, tá? E o consumo de energia valeu na média dos 427 watts até 441 watts. Então sim, você já sabe, não preciso repetir o quanto a placa é beberrona, tá? Em relação às imagens térmicas, cara, como é a placa toda dissipadora, dá pra ver melhor um pouquinho a parte interna, né? Cara, a placa é extremamente fria, 50 graus na parte da frente, olhando na parte de cima, 61, ali próximo do PCB, e na parte de trás, 57. Fiz um teste extra pra ver se os cabos estavam esquentando demais, cara. E a resposta é não. Mesmo usando os adaptadores, esse aqui era um teste de estresse, inclusive, que é o Speedway do próprio 3D Mark, e cara, os cabos estão em boas temperaturas, estão liberando os 44, 47 graus, nada preocupante nesse momento. Então assim, o ideal é ainda usar o adaptador certinho, 16 pinos, mas a gente viu que funciona. Pelo menos, na experiência que eu tive aqui, não tive nenhum problema quanto a isso, tá certo? Em relação a 4090 Ti, pessoal, uma coisa é fato, essa placa, apesar de ser muito forte, ela não tá mostrando todo o seu jogo ainda, tá? A GPU AD-102, ela tem espaço pra mais CUDA cores, pra mais Tensor cores, pra mais R2 cores, então sim, dá pra ter uma 4090 Ti, cara. É esperado que essa placa apareça, talvez no final da geração, nós não sabemos, mas ela é hoje a king dos games, a king das aplicações, mas ainda pode existir uma placa mais forte no futuro, tá? Precisamos aguardar mais detalhes sobre isso, e assim chegamos na breve conclusão desse vídeo, pessoal. Então assim, eu gostaria de ter trazido esse vídeo no dia do lançamento, infelizmente não foi possível, apesar dos esforços da NVIDIA Brasil, quero até agradecer aqui o André, que sempre me dá muita força, tá? A placa chegou um pouquinho depois, tentei trazer o mais rápido possível, e peço que vocês compartilhem esse vídeo pra dar o alcance dele, porque muitas pessoas já até viram o conteúdo, às vezes nem vão ver, peço que me ajudem pra alavancar esse vídeo, e me ajudar aqui. Em breve vou trazer mais conteúdos dessa placa. Nós temos em mão, então, pessoal, mais uma vez falando aqui pra vocês, a King dos games, uma das placas mais tops, a mais top que nós temos até o presente momento, que também tem um pezinho na computação, tem muita VRAM, tem muitas tecnologias embarcadas, o AV1 duplo, melhorou ali os RT-Core, sensor cores, o Optical Flow de nova geração, DLSS 3, a placa realmente bem interessante. Agora a pergunta que vem é, seu reinado será ameaçado por RDNA 3? Hoje é dia 20 de outubro, daqui a uns 13, 14 dias, a EME deve apresentar as RDNA 3. Será que elas vão conseguir bater uma 4090, cara? É aí que fica a questão, cara. Eu acredito que consiga encostar. Afinal, RDNA 2 mostrou que conseguiu competir contra 3090, 3080, algo que não aconteceu nas gerações passadas. Então, acredito que a EME tenha potencial, sim, de encostar. A questão agora é, pelo preço que ela vai aparecer, e se ela vai conseguir fazer isso, consumindo menos, quais serão as tecnologias embarcadas que virão com essas placas, ok? Como eu falei para vocês, 4990 está disponível no Brasil. Já vi por 12, 13, tem modelos de 15, 16 mil reais, tá? O custo para você ter uma placa high-end no Brasil é muito alto, embora baixou bem nos últimos meses. E em especial, no lançamento, com hype nas alturas, com desempenho único, quem quer esse nível de performance não tem outra alternativa. é a 4090. Ela é a placa disparadamente mais rápida do mundo, e com o DLSS 3, a placa voa, cara. O negócio vai lá para cima e potencializa futuras tecnologias como o Path Tracer. Honestamente, gostei da tecnologia. Imagino que tem até espaço para melhorar, até mesmo a latência, a performance, e os defeitinhos visuais, que se você der o zoomzinho lá, talvez você veja, mas me parece muito promissora, tá? Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Fica aqui a minha análise inicial da 4090, tá? Em breve eu trago mais conteúdos. Essa aqui é a nova gargaladora de CPUs, não tem CPU que leva essa placa em Full HD mais. Já vi até uns testes em 720p, cara, meu Deus! Mas tudo bem. Vou trazer em breve os meus testes aqui para vocês, com 13600K, 7600X, o 5800X3D que vocês estão me pedindo. Valeu, falou, grande abraço. Caso queira comprar uma 4090 aí, se está com uma graninha sobrando, link na descrição, compra na terabyte de shop. Valeu, tchau, tchau!